Olá amigos, que tal? Bem-vindo a mais um vídeo de Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura e no vídeo de hoje vamos continuar falando de uma região muito importante aqui do Brasil, o estado de São Paulo. Se você quer saber mais de São Paulo para fazer negócios com esse importante estado do Brasil, assista o vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito em Acelera Export, faça agora aqui abaixo, inscreva-se e também ative a campanita para ser avisado e todos os novos você vai receber um vídeo novo para exportar ao Brasil e a outros países do mundo. Ok? Então acompanhe o vídeo até o final. Hoje vamos falar do estado de São Paulo, que é o mais importante da região sureste e também o mais importante do Brasil. No estado de São Paulo, ok? Nós temos 45 milhões de pessoas, são 645 cidades e o estado tem um PIB de 545 milhões de dólares e também uma renda de quase 12 mil dólares por habitante. Recordando que o estado mais poblado do Brasil é São Paulo. O atual governador é o senhor João Doria, está no primeiro ano de mandato e vai até dicembro de 2022. Agora falamos das atividades econômicas mais relevantes do estado de São Paulo, ok? Primeiro, a região metropolitana de São Paulo é a região mais importante. Nós temos aqui o ABC, que são três cidades. São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano, onde estão as indústrias de automotriz, de veículos, metalúrgica. Várias indústrias têm uma concentração muito grande e é uma região poderosa. Além disso, temos aí o Vale de Paraíba. O Vale de Paraíba tem a Embraer, que produz aviões, e também tem outras indústrias de veículos, como General Motors e Volkswagen, a parte da tecnologia. Depois temos a grande região metropolitana de Campinas, a RMC, a região metropolitana de Campinas. É como se fosse o Vale do Silício do Brasil, onde há tecnologia, biotecnologia, grandes indústrias como o IBM, como o Samsung e outras mais. E tem uma malha rodoviária tremendamente eficiente e abundante. Ou seja, se vocês querem fazer bons negócios no Brasil e, sobretudo, no estado de São Paulo, tem que começar justamente por esse estado, que é o mais poderoso econômicamente. Além disso, no estado de São Paulo, a indústria representa quase 30% da economia. Parte da economia primária e secundária, que é a agricultura pecuária, tem menos importância, mas bastante diversificada. Então, se você é um estado poderoso, procure pesquisar mais. Se você quer receber esses dados, mande um correio para contato.acelerexport.com e também você pode contratar na pesquisa de mercado que nós outros fazemos esse serviço. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like para ajudar e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho